O Sindicato da Beleza oferece aos seus clientes serviços diferenciados e grandes marcas de produtos para salão, tratamento de cabelo e toda a linha de cuidados com a beleza. Aqui você é recebido com todo o conforto pela nossa equipe e é orientado por profissionais qualificados na indicação de produtos para a sequência do tratamento de acordo com as suas necessidades. Sindicato da Beleza. Você em primeiro lugar. Oi galera, eu sou Viviana Araújo e Agito do Rio agitando o seu carnaval. Voltamos. Quer divulgar seu grupo de pagode aqui no Agito do Rio? Mande um e-mail para comercial.agitodorio.com.br que nossa produção entrará em contato. Continuamos com o ensaio da Vila Isabel. Vila Isabel. Vila Isabel.agitodorio.agitodorio.agitodorio.agitodorio.agitodorio.agitodorio.agitodorio.agitodorio.agitodorio.agitodorio.agitodorio.agitodorio.agitodorio.agitodorio.agitodorio.agitodorio.agitodorio.agitodorio.agitodorio.agitodorio.agitodorio.agitodorio.agitodorio.agitodorio.agitodorio.agitodorio.agitodorio.agitodorio.agitodorio.agitodorio.agitodorio.agitodorio.agitodorio.agitodorio.agitodorio.agitodorio.agit O que é isso? Agora aqui comigo, Karen do Caldeirão, moça da Vila! Moça da Vila, graças a Deus, estou muito feliz! Gostou do ensaio de rua? Gostei, estou me acostumando ainda, porque eu sou nova, então estou pegando o ritmo e vamos dar para ver, estou bem! Agora quando você entrar na avenida, você vai ver que aquilo lá, a emoção está ali! Não, quando entrar na avenida não existe cansaço, não existe nada, é só felicidade, só emoção, só alegria! Olha aqui, meus parabéns pela revista! Muito obrigada, um beijo para todo mundo que está assistindo! Valeu, Karen aqui no Agil do Rio! Música 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 Enquanto ela foi concorrente, a rainha do carnaval, ficou entre as finalistas, as oito finalistas, e vem na ala de passistas da Vila Isabel, deu um show ali no ensaio técnico, e aí? Você já está preparada para o carnaval, porque a disposição ali é bem puxado, o ensaio da 28, porém, na minha opinião é o melhor, eu me divirto muito, porque é onde que a gente tem contato com as pessoas da comunidade própria da Vila Isabel, estou indo para o meu terceiro carnaval ainda, e graças a Deus está todo... Os três aqui? Os três aqui, fui descoberta aqui nessa quadra, nunca havia desfilado em outra escola, e a minha escola é Vila Isabel, de coração! Eu, se eu fosse o presidente da Vila, o Wilson, eu te colocava de musa da escola. Ah, obrigada! Porque você fez muito bonito lá no concurso para a rainha do carnaval. Ah, obrigada, eu fiz o meu melhor, sou muito novata, esse ano veio bem disputado, graças a Deus todas que estão na corte foram por merecimento, peguei um carinho por todas, foi uma experiência, assim, que é indescritível, e fiquei muito feliz de ter chegado onde que eu cheguei, né, por ter comparação a elas, né, só pouco tempo. Então tem muita água no feijão. Tem, tem, tem muita água para rolar ainda, apenas está começando. Olha aqui, ó, sucesso aqui na Vila. Obrigada! Música 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 Agora aqui na Dia do Rei, Suzana Peixe, ela é destaque de chão da Vila Isabel, você veio agora de um papel muito bacana, foi em Gabriela, né, eu queria que você me falasse um pouquinho o seguinte, da sua carreira, daqui pra frente eu fiquei sabendo que você vai escrever uma novela. É, tô escrevendo já, é, tô escrevendo já, é, a carreira de autora sempre fez parte, assim, é, sempre foi em paralelo, e agora ela tomou vulto, assim, publicamente, uma proporção maior, então tô escrevendo, na verdade a saída pra vir ao ensaio é quase como uma renovação de energia, sabe, porque... Eu vi ali. É, você viu, né, porque o dia a dia de um autor é realmente escrevendo, então eu separo esse momento do ensaio. O ensaio pra dar aquela renovada. Então, falando agora do ensaio. Aham. Foi o primeiro ensaio de rua. Foi, foi. Você gostou? Adorei, adorei. Muito bacana, comunidade participante. Muito bacana. Eu acho que a Vila, ela reflete em todos os setores o clima de quem comanda a Vila, né, a Dona Rita, o Sinho, sabe, a Gabi, a Martins. Assim, é uma família artística. Eu me encantei com isso, com a proposta que eles me fizeram pra vir pra cá, né, com o Cerrado, pra gente fazer uma performance. Então, esse ensaio, ele é uma reverberação disso, o ensaio da quadra. Então, é um clima muito legal, assim, eu fico à vontade aqui, como você pode ver. Agora eu vou falar uma coisa, e a fantasia, já sabe como vai ser? Não sei ainda, a gente ainda tá vendo com a Rosa, o que que vai ser. Mas com certeza vai ser alguma coisa bacana. A Rosa é craque. Nossa, ela é muito craque, muito craque. Olha aqui, Suzana, obrigado, tá? Obrigada a você. O pessoal tá te esperando aqui pra tirar foto. Olha aqui, ó. Muito obrigado pela atenção, tá? E sucesso aí no Carnaval. Valeu, obrigada. E sucesso aí no Carnaval. E sucesso aí no Carnaval. E sucesso aí no Carnaval. A da 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 A CIDADE NOVA 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 www.agitodorio.com.br Lá no nosso portal, você também fica sabendo o horário das reprises. Hoje, dia 2 de dezembro, é o Dia Nacional do Samba e o Agito do Rio faz uma homenagem a todos os sambistas. Salve o Samba! O Samba tem uma magia que só quem defende a sua causa pode entender. Ele transforma cada amante do tema em seu fiel escudeiro. São conquistas isoladas e batalhas nem sempre vencidas, mas o Samba é tão surpreendentemente apaixonante que nos enche de força para continuar lutando por ele. E na mesma proporção, nos motiva a buscar novas adesões e parcerias e a aplaudir de pé seus defensores. E só quem bebe da sua fonte é capaz de entender o quanto é gratificante essa doação de corpo, alma e coração. O Samba é uma daquelas paixões que não se encontra explicação. Ele é muito mais do que uma cachaça. É um verdadeiro ritual. E o sambista sabe que alimentar a alma de esperança, sonhar com conquistas, tentar de novo e depois novamente, se for o caso, buscar rimas e batidas perfeitas são praticamente uma oração. Mas acima de tudo, o sambista sabe que não pode deixar seu sonho acabar e muito menos o Samba morrer. Do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, da Bahia, do Iapoque, do Chuí, o Samba do Morro, o Samba do Asfalto, o Samba do Subúrbio, o Samba da Zona Norte, o Samba da Zona Sul, o Samba Enredo, o Samba Canção, o Samba de Roda, o Samba de Breque, o Samba Funk, o Samba da MPB, o Partido Alto, o Pagode, não importa de onde seja e nem o estilo que ele tenha. O Samba, com um S maiúsculo, que é pra ficar bem claro o meu respeito, não tem fronteiras. Ele nos une justamente por ser de todos e pra todos, seja de onde vier e com que roupa ele vá. E com a proteção dos nossos ancestrais, a bênção dos santos que nos guiam, a fé na luz divina que ilumina os nossos caminhos, e com a certeza de que o tempo que o Samba viver, o sonho não vai acabar, parabenizo todos os sambistas pelas suas valorosas iniciativas e contribuições. E de sambista pra sambista, finalizo levantando um brinde ao Samba e a todos que compartilham da mesma paixão por ele. E aos que ainda não fazem parte da nossa tribo, fica a dica, hein? Seja sambista também. Salve o Samba! 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 Se essa pista é quem, consorte o coração Se essa pista é quem, que existe uma solução É certeza de ter, escolhido o que convém É sem regracecer, e sem menosprezar ninguém Aconselho a você, seja essa pista também Aconselho a você, seja essa pista também Aconselho a você, seja essa pista também Hoje o samba ecoa e o Cristo abençoa Esse povo a cantar, olá Vem, vem meu povo cantando O agito do rio está no ar Hoje o samba ecoa e o Cristo abençoa Esse povo a cantar, olá Vem, vem meu povo cantando O agito do rio está no ar Programa Agito do Rio Oferecimento Sindicato da Beleza Você em primeiro lugar